O desemprego no Brasil cresceu absurdamente no ano de 2016 e em Vargem Grande a situação é a mesma. A cada dia que passa, emprego é um desafio para todos. O empresário mais conhecido por todos como irmão do rádio relata as principais causas do desemprego e a crise econômica ainda continua sendo a maior preocupação. Olha, a crise ela contribuiu um pouco, mas o que mais afeta é a população que não tem capacitação. Se todos tivessem uma capacitação, a taxa de desemprego caia muito, mas o pessoal são muito desinteressados porque recebem um pouquinho da Bolsa Família, Bolsa Escola e se desinteressam para fazer uma capacitação para poder se empregar. Mas a crise também, ela colaborou um pouquinho, mas não tanto. Nós que somos desprevenidos. E devido a essas circunstâncias, cada um tem que se virar como pode. É notório a crise econômica que o país se encontra. Crise essa que afeta empresários e também funcionários. Devido a isso, muitas pessoas não estão empregadas. Por exemplo, ano passado foi o número de maior taxa de desemprego no Brasil. Devido a essa situação, muitas pessoas preferem trabalhar informalmente. Para Sueli e Maria Jeane, as condições são precárias, mas temos que encará-las. É difícil achar um emprego? Difícil demais. O que você acha que ocasiona essa situação? Por que nós estamos nessa situação? Ah, eu acho que por conta do governo, né? Essa crise também econômica. Demais, está demais a crise. E é assim. Agora, se já é difícil encontrar emprego, mais difícil ainda é o emprego com carteira assinada. Esse que é o pior. O que todo mundo quer é garantir seus direitos, mas é complicado, né? É complicado demais. Ainda mais numa cidade assim, pequena, como essa. O Maranhão já é, digamos assim, que pobre, né? É um estado pobre. E mais uma cidade assim, pequena. As pessoas acabam tendo que se deslocar de sua cidade para ter que procurar melhores condições. Em outros estados. Infelizmente. É para todo lugar, tá assim. Uma crise danada. Acaba prejudicando a sociedade. É verdade. A população acaba pagando caro por isso, por conta dessa crise, né? É. Mas você acha que volta a preparação também das pessoas? Uma capacitação, uma educação melhor, né? Você acha que as pessoas precisam se capacitar mais? Acho que sim, né? Também. Para melhorar a situação, porque está precária, né? O esforço tem que vir de cada um também, né? É. É verdade.